Olá a todos, boa noite, prometido é devido, portanto cá estou eu para vos falar um pouco acerca do tema de que vos falei, acerca de opções e decisões basicamente, não só as nossas, mas também as dos outros e como podemos lidar um pouco com elas, eu não sei se me estão a ouvir bem, já Carlos e Pedro, não sei se me estão a ouvir bem, digam-me qualquer coisa. Conseguem-me ouvir? Perfeito, perfeito. Bom, se vocês vão ficar por aí eu vou-vos pedir um bocadinho de paciência, vamos aguardar aqui um bocadinho para ver se entretanto chegam mais pessoas, ou mais algumas pessoas que me disseram entretanto que iriam ligar, eu ia-vos pedir então que aguardássemos aqui um bocadinho, termos um bocadinho de paciência para ver se o resto da malta aparece ou não, e entretanto aproveito para falar um pouco convosco já, principalmente, olá Fatih, boa noite, principalmente o Carlos, já não estou contigo há uma data de tempo, espero que esteja tudo bem contigo e que o teu projeto esteja também a correr bem. Bom dia, Fatih! É esta hora, já não será bem bom dia, mas continua a ser bom dia. Fatih, eu estava aqui a falar com as duas pessoas que já estavam ligadas antes e estava a pedir aqui um bocadinho de tempo porque houve mais pessoas que me disseram que entretanto iriam tentar ligar-se também e então ia-vos só pedir aqui uns minutinhos para ver entretanto se entra mais alguém para que vos começaram a falar um pouco acerca deste tema. relativamente às pessoas que já estão, ainda bem, ainda bem, fogam em ouvir, fogam em ouvir Carlos, porque mudanças nunca são fáceis e portanto ainda bem que está a correr tudo bem, fico contente em saber. Claro que sim, Fatih, é muito importante também manter-me-nos hidratados ao longo do dia todo. Tu sabes do que é que eu estou a falar e sabes do que é que eu estou a beber, mas adiante, não era esse o tema de hoje. Entretanto, já temos que há mais alguém que está escondido, mas não vi quem é que seria, mas de qualquer das formas, muito bem-vindos. Olá Nelson, tudo bem? Olha a Margarida! Margarida, então como é que tu estás, minha querida? A Margarida, vou-vos dar um bocadinho de contexto. A Margarida é uma das pessoas que... é uma pessoa fantástica. Ela é cá de Braga também. Ainda não tive o prazer de a conhecer pessoalmente, mas é uma pessoa fantástica. Uma energia extraordinária. E é muito bom ter-te aqui comigo hoje, Margarida. Obrigado. Olá, Maria João. Bom, entretanto... Olha, Margarida, eu conto que sim, eu conto que sim, porque está aguardado. Vamos esperar que isto melhore um bocadinho e trataremos disso. Bom, entretanto, eu vou-vos começar a falar um pouco acerca do tema que me propus falar hoje. hoje houve algumas pessoas que me fizeram algumas perguntas relativamente a essa questão, à questão das opções e decisões, não só as nossas, mas também as dos outros. E eu gostava de, então, de vos falar um bocadinho acerca disso. Eu não sei se depois terei a possibilidade de disponibilizar esta live no meu canal do YouTube, mas vou tentar fazê-lo. Não sei se vai resultar, mas vou tentar. Sempre ouvi dizer, ou melhor, recentemente ouvi dizer que mais vale feito do que perfeito. Vamos lá ver se consigo que isto fique feito, mesmo sem ficar perfeito. Relativamente ao tema que eu vos gostava de falar hoje, portanto, seria relativamente a opções e decisões. Olá, Maria João. Estou bem. Obrigado. Espero que também estejas bem. E, relativamente a decisões e opções. Antes de mais, eu gostava de fazer aqui uma separação entre as decisões e opções nossas, que cada um de nós avalia e decide para nós próprios, e também as decisões e opções dos outros. Porque as decisões que nós tomamos e as opções que nós avaliamos, somos nós que temos que as fazer, somos nós que as construamos. As dos outros, não é bem assim. O que é que eu quero com isto dizer? Deixem-me dar, por exemplo, aqui um exemplo. Temos aqui, por exemplo, o Carlos, amigo já de há alguns anos, colega de trabalho durante outros tantos. Eu não posso controlar aquilo que os outros fazem e aquilo que os outros decidem. Não tenho como controlar isso. Não é algo em que eu tenho poder de decisão, não é algo em que eu possa mudar aquilo que as pessoas decidem, ou as opções que têm à sua frente. Posso influenciá-las? Sim. Mas, na prática, em última análise, eu não posso controlar aquilo que os outros decidem. Mas já lá iremos. Relativamente às nossas próprias opções e decisões, quando nós temos alguma situação em que precisamos de atuar, ou decidir alguma coisa, normalmente nós temos várias opções à nossa frente. Ok? Temos, normalmente, existem pelo menos duas opções. Ou fazemos, ou não fazemos. E essas opções, nós normalmente o que fazemos é avaliar o que é que cada uma das opções nos poderá trazer, ou deixar de trazer, e depois decidir, em conformidade com aquilo que pretendemos, em relação aos objetivos que traçamos, aquilo que decidimos, avançamos ou não para uma dessas decisões. Ok? Isto, até aqui, tudo tranquilo. As decisões que cada um de nós toma, à partida, seremos nós que teremos a responsabilidade e que teremos que lidar com as consequências dessas decisões que vamos tomar. As decisões dos outros, já não é bem assim. O que é que acontece? As decisões dos outros, muitas vezes, acabam por nos causar frustração. Não sei se já vos aconteceu, mas, em algumas situações, nós acabamos por ficar frustrados com a decisão que alguém tomou, com uma opção que alguém seguiu, porque não vai de encontro àquilo que nós esperávamos. Ou seja, muitas vezes, o que acontece é que nós avaliamos as opções e as decisões dos outros pelas opções e decisões que nós próprios tomaríamos nessa situação. Ok? Mas isto nem sempre acontece. As pessoas não têm necessariamente que pensar, e ainda bem que assim é, mas as pessoas não têm que pensar necessariamente da mesma forma que nós. ou seja, quando alguém decide alguma coisa, vai decidir por esse caminho relativamente aos valores e à visão do mundo que essa pessoa tem. A minha verdade é diferente da verdade de cada um de vocês. Uns mais próximos, outros mais afastados, mas a verdade de cada um de vocês não é igual à minha. Eu tenho a minha verdade, não é que seja a verdade absoluta, nem a minha, nem a vossa, mas cada um de nós tem a sua visão da realidade e tem a sua verdade. E vai tomar decisões, avaliar as opções, consoante a sua própria realidade, a sua própria verdade e a sua própria vivência, no fundo. E tudo isso vai fazer com que as decisões, muitas das vezes, não sejam exatamente aquilo que nós esperaríamos. E isto acaba por nos causar alguma frustração, muitas das vezes. Mas de quem é a responsabilidade dessa frustração? Será a nossa, que esperávamos uma decisão diferente, ou será da pessoa que tomou a decisão de acordo com os valores que ela própria tem? A responsabilidade das decisões que as pessoas tomam é sempre de si própria, é sempre uma responsabilidade própria. Deixem-me só cumprimentar aqui a Mary. A Mary está-nos a ver, está-me a ver da Suíça. Olá Mary, muito bem-vinda, um grande beijinho para ti. E obrigado por estares desse lado também. Neste aspecto, o que acontece é que nós, mediante qualquer situação e a decisão de uma ou outra pessoa, vamos esperar uma determinada resposta. e a resposta que nós esperamos gera-nos uma expectativa que é fundada em nós próprios, na nossa realidade e na avaliação que nós faríamos daquela situação. E, portanto, somos nós próprios que criamos essa expectativa. E quando a pessoa decide algo que não vai de encontro àquilo que nós esperaríamos, isso acaba por nos causar alguma frustração, algum sentimento de impotência e, muitas das vezes, algum sentimento de injustiça relativamente a essa situação. Ou seja, nós vamos acabar por nos sentir frustrados e vamos atribuir essa responsabilidade à decisão que a outra pessoa tomou e não às expectativas que nós criámos. Quando nós criamos expectativas, nós ficamos à espera de um resultado e, quando esse resultado não surge, vai-nos, então, criar esse sentimento de frustração, de impotência e, muitas vezes, de injustiça e até revolta. Ok? Como é que nós podemos lidar com esta questão? E reparem que, neste ponto, eu já não estou a falar das opções e decisões minhas, mas como lidar com as decisões e opções dos outros. Ok? Antes de continuar, deixem-me só, também, mandar um beijinho enorme para a Juliana. Obrigado por estares aí. Mais do que toda a gente, é importante que tu estejas aí desse lado. Obrigado. Como é que nós podemos lidar com essa frustração? regulando as nossas expectativas, aquilo que nós esperamos que os outros façam ou digam. Ou seja, vamos, por exemplo, pegar aqui no exemplo do Carlos. O Carlos trabalhou durante algum tempo, ele está aí desse lado, pode confirmar aquilo que eu vou dizer. O Carlos trabalhou durante, talvez, mais de meio ano num lugar ao lado do meu. Ok? Ele, entretanto, me deu de trabalho. Eu também saí do trabalho onde nós estávamos na altura, mas trabalhámos, talvez, meio ano ou mais ao lado um do outro. E, por vezes, tínhamos que, nós próprios, acabávamos por fazer isso. Mediante certas situações, nós perguntávamos de um ao outro o que é que seria melhor fazer em cada situação. E, na realidade, muitas das vezes, as opiniões dele não eram coincidentes com as minhas. Ok? Isto em contexto de trabalho. Mas, de qualquer das formas, essas decisões não estavam dependentes um do outro, naturalmente, mas, essas opiniões eram diferentes. E isso, porquê? Porque a perspetiva que ele tinha da situação era diferente da minha. E isso ia causar que ele avaliasse as opções e as possibilidades de forma diferente da que eu fazia. Ok? Neste caso, com o Carlos, muitas das vezes, as opiniões eram semelhantes, mas, poderiam ser diferentes por causa disso. E nós podemos gerir essas expectativas, podemos minimizar, digamos assim, essas expectativas para que depois não fiquemos frustrados quando o resultado não é aquilo que nós esperaríamos, quando não é igual àquilo que nós esperaríamos que acontecesse ou que nós quiséssemos que acontecesse. há uma coisa que eu gostava de deixar bem claro. Aquilo que os outros fazem, aquilo que os outros decidem, é da responsabilidade deles. Está de acordo com a realidade deles. Foi construída segundo a vivência deles. Ok? Não consoante a mim. por exemplo, existem pessoas com quem eu gostaria de ter uma relação mais próxima, ter uma amizade mais estreita e, na realidade, não consigo, não é possível. Não porque eu não queira, mas porque a decisão do outro lado não é essa, não é igual. Ok? Em tempos, isto já me causou muita frustração e eu ficava a perguntar-me porquê, porquê que a pessoa não quer, porquê que a pessoa não quer ser minha amiga, porquê que a pessoa não quer passar tempo comigo, porquê que a pessoa não me ouve, porquê que a pessoa não quer que eu a oiça, porquê que... Porquê, no fundo? Hoje em dia eu percebo, tenho uma perceção das coisas diferentes e hoje em dia eu percebo que isso não tem a ver com o porquê. no fundo o porquê não importa. São decisões de cada um, são opções que cada um que cada um toma e cabe ao outro e este é um ponto importante também que eu gostava de ressalvar cabe cabe-nos a nós aceitar a opinião do outro quando nós temos uma opinião e quando aceitamos quando aceitamos uma opinião diferente da nossa no fundo nós estamos a abrir os nossos horizontes e a permitir-nos no fundo ganhar capacidade de podermos avaliar novas opções e tomar decisões com um conhecimento mais abrangente. Ok? ou seja a opinião dos outros é a opinião deles não tem que ser a minha realidade não tem que ser a vossa realidade ok? E teríamos então aqui uma posição em que poderemos aceitar a opinião dos outros ou não isto pode levar depois a dois caminhos ao aceitarmos a opinião do outro vai-nos permitir de certa forma e se quiser nos fazê-lo claro se quiser sentido ajustarmos as nossas expectativas à situação que a outra pessoa também pretende eu não posso obrigar a outra pessoa a ser a ser minha amiga repare como eu estava a dizer eu vou voltar a pegar aqui no exemplo do Carlos tornar-nos amigos ao longo do tempo mas apesar de estarmos a trabalhar um ao lado do outro durante seis meses Olá Cláudio boa noite hoje estou a fazer esta live relativamente ao tema de decisões e opções já começámos há um bocadinho já estou aqui emprenhado no tema se quiseres depois alguns esclarecimentos dá vontade para me enviar uma mensagem atreito ou de gosto em responder está bem o Carlos como eu estava vou voltar aqui um bocadinho atrás ao exemplo que estava a dar o Carlos apesar de trabalhar ao meu lado durante meio ano não tinha que ser meu amigo ele não tinha essa obrigação somos colegas de trabalho ok passávamos oito horas um ao lado do outro mas isso não quer dizer que nos tornássemos amigos não tem nada a ver uma coisa com a outra se a decisão aliás houve pessoas com quem eu também trabalhei lado a lado e hoje não tenho qualquer contacto com essas pessoas portanto ao aceitarmos as opiniões dos outros e ao aceitarmos logo à partida que as pessoas têm opiniões diferentes vivências diferentes e que vão tomar decisões diferentes nós vamos logo à partida conseguir gerir e minimizar essas expectativas e consequentemente a frustração que poderá vir daí ou não ok depois existe também aqui uma questão uma questão importante que tem a ver com a questão da gratidão ou seja tendo em atenção que ninguém é obrigado a nada relativamente a mim ok ao aceitar isso vai-me permitir também depois quando quando existe um 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 aproximação criação de uma relação alguma coisa do género seja de que tipo for vai permitir também que se gere um sentimento de gratidão aquela pessoa está a dedicar-me parte do seu tempo e essa parte do seu tempo ela não vai poder recuperá-la não tem mais tempo nós podemos ter mais dinheiro mas nós não temos mais tempo olá José está tudo bem não podemos ter mais tempo ou seja o Carlos tem 24 horas por dia a Juliana tem 24 horas por dia a Mary tem 24 horas por dia o Cláudio tem 24 horas por dia a Fatih tem 24 horas por dia eu tenho não há mais tempo são 24 horas por dia e essas 24 horas sou eu que escolho como as aplico mas a forma como eu as aplicar eu não vou recuperá-las portanto se alguém decide gastar algum do seu tempo comigo ao aceitar que existem opções e decisões diferentes e visões diferentes da realidade isso vai me permitir também depois ficar com um sentimento de gratidão com as pessoas que realmente dedicaram esse tempo a mim hoje em dia eu sou muito grato por isso pelo tempo que as pessoas me dedicam ainda mais agora com esta situação que estamos a viver mais ainda eu sou muito grato pelo tempo que as pessoas me dedicam seja muito seja pouco ok porque é tempo que não vão recuperar nunca mais vão ter aquele tempo e por alguma razão eles poderam passá-lo comigo e essa decisão que essa pessoa toma mais uma vez eu não tive controle sobre ela ou seja isto tanto pode funcionar no sentido negativo como no sentido positivo se por um lado existem as situações em que se gera um afastamento porque as pessoas pura e simplesmente não querem ou decidem não estar não estar comigo atenção eu estou a falar comigo não é nada de egocêntrico estou a usar como exemplo só para para facilitar se a pessoa decide não estar comigo é uma decisão dela o tempo é dela e portanto ela vai decidir consoante aquilo que aquilo que acha melhor para ela própria e está tudo bem e está tudo certo é uma decisão dela por outro lado essa pessoa e reparem e neste caso pode não haver aqui lugar a um sentimento de gratidão ou por outro lado pode também haver gratidão por isso eu hoje posso-vos dizer que sou grato por algumas pessoas com as quais deixei de ter contato que decidiram não gastar o seu tempo comigo sou grato por isso aprendi com isso cresci com isso por outro lado depois existe também um lado positivo quando alguém decide passar algum tempo comigo aí eu fico ainda mais grato porque as pessoas não vão ter esse tempo de volta mas decidiram gastá-lo comigo por exemplo vocês que estão aí desse lado vocês decidiram e estou muito grato por isso vocês decidiram tirar um pouco deste tempo e está a dar futebol a seleção está a jogar e vocês decidiram gastar do vosso tempo para estar a ouvir para estar aqui comigo este bocadinho e eu fico muito grato por isso isto vai-me permitir gerir as expectativas as expectativas na realidade eu quando decidi fazer esta 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 live acabei por não ter grandes não tinha grandes expectativas relativamente ao que é que ia acontecer olá Hugo boa noite estavas estavas aí estavas aí escondido portanto o que é que acontece vocês podiam ter escolhido fazer qualquer outra coisa mas vocês escolheram estar aqui este bocadinho comigo e eu só tenho que ficar grato por isso ok e posso-vos dizer que neste momento se calhar as minhas expectativas até estão até foram superadas relativamente àquilo que eu esperava uma vez que foi que é a primeira vez que estou a fazer uma coisa destas olá Zé boa noite já está chegaste aqui um bocadinho um bocadinho mais tarde mas ainda ainda vões a tempo portanto aqui as entretanto estão aqui mais mais algumas pessoas a entrar obrigado e bem-vindos não sei entretanto se se alguém pretende fazer alguma alguma pergunta eu não tenho não vejo qualquer problema em que possam em que possam juntar-se à à live e fazer alguma alguma pergunta que queiram fazer relativamente a esta a esta a esta questão ou então podem escrever aí no chat olá José obrigado ok parece que ninguém tem questões mais olá Mary olha boa boa pergunta a questão aí está está na perspectiva com que encaras isso quando tu fazes uma escolha tu não sabes se essa escolha vai ser errada tu não não sabes quando vais fazer uma escolha não tens como saber à partida se essa escolha é errada ou se é correta repara quando tu fazes essa escolha à partida tu estás a assumir que essa é a escolha certa ok ou seja tu só vais ter a perspectiva de que a escolha ou a decisão eu não eu não eu não vou chamar errada ok mas tu só vais ter a perceção de que foi uma decisão ou uma escolha que não foi a mais correta depois ok ou seja como é que tu podes lidar com isso como é que tu podes lidar com a frustração de teres feito mal essa escolha à partida se já sabes qual vai ser o resultado deixa-me reformular estás a ver as coisas aí numa perspectiva um bocadinho ao contrário ou seja se tu já sabes qual vai ser o resultado ok e o resultado não foi o que tu pretendias então tu não sabias qual era o resultado ok deixa-me dar-te aqui um exemplo um bocado um bocado à parte um bocado fora deste contexto tu quando pões um ovo dentro de uma panela com água e o deixas lá 8 minutos tu sabes que ele vai ficar cozido ok aí tu sabes qual é tu sabes qual é o resultado e esse é o resultado pretendido ok mas estás a perguntar então depois de já saberes o resultado ok quando tu fazes uma escolha e o resultado não é não foi aquele que tu esperavas ou que não foi o que pretendias já me aconteceu várias vezes o que podes fazer é aprender com isso ou seja o que é que eu quero dizer com isto ao fazeres essa escolha que depois não te trouxe os resultados que esperavam ou que esperavas o que podes fazer depois é analisar a situação ver o que é que saiu dali qual foi o caminho que tu seguiste até chegar a esse resultado que não era aquilo que tu esperavas ok e tentar perceber nesse caminho onde é que podes fazer onde é que poderias ter feito alguma alteração ou alguma correção para que o resultado fosse aquilo que tu esperavas ok fez sentido ou seja o caminho o caminho que tu estavas a fazer ou que tu esperavas fazer que tu esperarias seria uma linha reta ok e ao longo desse caminho ok tu fizeste a linha reta quando chegaste ao fim dessa linha reta aquilo que lá estava não era o que tu esperavas ok ao longo dessa linha reta onde é que tu poderias ter feito algum ajuste ou algum desvio para que o resultado fosse aquilo que tu esperavas isto estou claro que ia assumir que que toda essa situação depende daquilo que tu fazes daquilo que tu decides nesse caminho ok ou seja o que tu podes fazer é pegar nesse caminho perceber onde é que poderias ter ajustado alguma coisa que fizeste ou alguma coisa que poderias ter feito ou alguma coisa que fizeste e não e não deverias ter feito ok para para chegar a esse a esse resultado ok esclarecido José atletas de alta competição quando não conseguem atingir certos certos objetivos aí o que o que eu aconselho normalmente o que eu sugiro é alterar a data ok ou seja tu tens um objetivo que querias alcançar em novembro de 2020 ok à medida que vais avançando que vais fazendo que vais vendo o trajeto que vais fazendo apercebes-te que não conseguirás atingir esse objetivo em novembro ok tens duas opções ou abandonas o objetivo e desistes ou então mantens o objetivo e ajustas a data ok imagina estamos a falar de novembro imagina que é um resultado que tu esperarias alcançar em 3 meses não consegues em novembro ok então ajusta a data mantém o objetivo e ajusta a data para 3 meses depois ok e claro aqui também se for essa situação fazendo também aí percebendo o que é que poderás fazer o que é que poderás fazer além do que já estavas a fazer para conseguir atingir esse objetivo objetivo fez sentido José deixa-me só fazer aqui uma uma questão vou-te pedir que me respondas aí sim ou não estamos a falar de objetivos que dependem de ti próprio correto não estão dependentes da decisão de outra pessoa certo então são objetivos que só dependem de ti próprio e vejo que não consegues no prazo em que tinhas estipulado anteriormente ok ajusta o prazo eu vou-te dar um exemplo um exemplo meu eu tinha um objetivo que era para ser atingido no final do mês de outubro ok já sei à partida que não é impossível mas vai ser extremamente difícil conseguir atingir ok então o que é que eu fiz ok isto seria até ao final de outubro eu neste caso ajustei este prazo para dezembro mantive o objetivo mas desloquei-o no tempo só isto independentemente de seres atleta de alta competição ou não isto acaba por ser por funcionar da mesma da mesma forma quase para tudo na vida tens sempre duas opções podes abandonar o objetivo ou podes ajustar o prazo claro que depois o que é que vais decidir vai também afetar a forma como vais agir para alcançar esse objetivo ou não ok ok pessoal mais alguma mais alguma pergunta deixa-me só aqui fazer aqui uma pequena pesquisa Margarida ainda estás por aí parece que não bom pessoal se não tem se não tem mais 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 gostava de ficar aqui realmente a a responder às vossas às vossas questões olá margarida olha margarida não tens nenhuma pergunta para mim bom ainda voltando então aqui ao tema ao tema inicial no fundo a questão das a questão das opções e decisões é nós não podemos controlar as decisões dos outros pelo menos não de uma forma de uma forma normal ok as pessoas têm livre arbítrio e portanto têm poder de decisão ou seja o que podemos fazer ou mais fácil não é fácil mais simples que podemos fazer ok margarida estava a perguntar se não tinhas nenhuma pergunta para me fazer como estiveste a fazer também aquele processo na altura estava aqui curioso para eu sei que te fazes perguntas difíceis portanto estava aqui curioso para saber se tinhas alguma pergunta difícil para me fazer relativamente às decisões dos outros como eu estava a dizer olha Mary para fazer uma boa escolha quando fazemos quando fazemos uma escolha nós avaliamos sempre as alternativas que nós temos ok eu vou-te dar uma sugestão normalmente quando tu tens uma 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 situação dessas tu tens duas opções ok tu podes fazer ou não fazer podes estar ou não estar podes ir podes ficar podes continuar podes terminar depende ok uma sugestão que eu te posso dar é fazer o seguinte fazer-se uma pequena tabela ok com as duas opções e ver-se as vantagens e as desvantagens de cada uma das opções ok ao fazer isso mesmo no papel escrever mesmo isso tomar nota porque ao tomar nota dessas opções das vantagens e desvantagens de cada uma delas isso vai-te permitir visualizar as possibilidades e o que é que poderás ganhar e o que é que poderás deixar de ganhar ao optar por cada uma dessas situações ok agora não existe eu não te posso dizer que existam passos pré-estabelecidos para fazer-se uma boa escolha imprevistos acontecem podem acontecer a qualquer pessoa não é realidade não é estanque as coisas vão mudando e hoje em dia mudam com uma velocidade incrível portanto uma decisão que tu é como tu estavas a dizer há pouco tu tomaste uma decisão e o resultado não foi o que tu esperavas e acabaste por concluir que foi uma escolha isto foram palavras tuas foi uma escolha errada ok mas quando tu tomaste essa decisão tu estavas tu acreditavas que seria uma boa escolha certo ou ou seja é por isso que são escolhas não é sempre as coisas não são lineares ok nós não sabemos se 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 uma escolha que nós fazemos vai ser certa ou se vai ser errada a maior parte das vezes nós não sabemos não temos como saber ok exatamente margarida nós ao fazermos essa 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 escolha depois o que vai acontecer é que nós vamos tirar daí sempre alguma aprendizagem seja uma escolha que nós que nós depois assumimos como errada ou que decidimos que foi que foi decidimos não depois verificamos que foi errada ou que foi correta mas em qualquer uma das situações existe uma aprendizagem para nós podermos tirar daí ou seja se correu mal nós ficamos a saber que ok isto desta forma correu mal portanto se calhar temos que fazer as coisas de uma forma diferente e claro que depois a partir daqui tentarmos perceber onde é que as coisas poderiam ser diferentes e de que forma é que poderíamos ter feitas coisas diferentes portanto até hoje obrigado Margarida é isso mesmo que a minha é feito de aprendizagens portanto fazer com confiança no campo profissional não é maior já que ninguém questiona eu faço as considero pertinentes ok e estás à vontade a questão da confiança no campo profissional isso já daria aqui pano para mangas quando dizes que a confiança no campo profissional não é maior estás a referir a que és tu que não tens a confiança no campo profissional que pretendias ter ou são as pessoas à tua volta que não que não têm confiança no 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 teu trabalho que tu gostarias que tivessem ok quando não não sentes mesmo essa confiança isso é algo Margarida já está aqui Margarida já está aqui antecipar-se um bocadinho aquilo que eu ia dizer isso vai requerer um trabalho da parte dessa pessoa ok porque repara nós nós temos que ter confiança naquilo naquilo que fazemos e naquilo que sabemos que sabemos fazer nas nossas próprias competências nas nossas próprias habilidades ok o acreditares que que não és capaz ou que não és suficientemente boa já nos vai aqui a levar para outro campo ok agora vou-te deixar aqui agora uma pergunta para tu para tu pensares acerca disso o que é que te leva a não ter ou a não sentir essa confiança achas que não tens as capacidades ou essa pessoa pode achar que não tem as capacidades necessárias para fazer isso e depois será que não tem mesmo ou será que acredita que não tem mas isso é algo que exige exige não exige mas ok quando a pessoa não se sente capaz isso normalmente está relacionado com um outro assunto que acaba por ser acaba por ser a crença de que não são capazes isso isso requer um trabalho interior para poder alterar o significado dessas crenças e essa pessoa tomar consciência e ganhar e ganhar controle sobre essas crenças para poder alterar dar um novo significado a essas crenças e transformar essa crença de que não é capaz para poder depois então trabalhar sobre isso alterar essa crença passar a acreditar que é capaz que vai conseguir para conseguir depois realmente ter novos resultados e ter melhores resultados ok mas isso é um trabalho que cada pessoa tem que fazer interiormente é algo com que realmente nós através do desenvolvimento pessoal e do coaching podemos realmente ajudar nessa parte ok mas essa pessoa irá ter que não irá ter que eu não gosto muito de utilizar estes termos porque indicam uma obrigação ninguém tem obrigação de nada cada um faz aquilo que quer mas para conseguir fazer para conseguir alterar isso seria aconselhável ou o ideal seria fazer um trabalho interno ao nível de desenvolvimento pessoal e de coaching e buscar lá dentro as respostas que essa mesma pessoa tem para conseguir alterar esse significado ter sentido ok ótimo ainda bem mais alguma questão pessoal estejam à vontade aproveitem enquanto aqui estou tchau e tchau 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 Bom, parece que está toda a gente cheia de medo. Bom, entretanto, não havendo mais questões, já vos falei aqui um pouco acerca da questão das opções e decisões. Já, graças à Mary, já fugi aqui um bocadinho ao tema para outras temáticas. E não havendo mais perguntas, queria agradecer-vos a todos por terem estado a partilhar este bocadinho comigo, por me terem ouvido. Espero que a informação possa ter sido útil e que possam utilizar alguma desta informação em vosso benefício. Margarida, vou usar uma frase, eu já usei no início, não sei se tu já estavas aí ou não, vou usar uma frase que tu vais reconhecer de certeza, que é Perfeito é melhor do que perfeito. Bom, pessoal, muito obrigado a todos por terem estado desse lado. Qualquer questão, tenham o meu Instagram, estejam à vontade para qualquer questão, qualquer esclarecimento que queiram, qualquer pergunta que queiram que eu responda. E eu terei todo o gosto em responder-vos, entretanto, vamos então ficar por aqui, foi um prazer estar convosco este bocadinho. E vamos ver-nos aí, certamente em breve, em mais lives, porque eu realmente sou um apaixonado desta área e adoro partilhar este tipo de informações e de conteúdo convosco. Olá Ricardo, obrigado por teres juntado, no entanto, chegaste aqui já mesmo no final, eu já estava mesmo a encerrar a live, mas brevemente trarei outra live, certamente com uma temática diferente, com outro tipo de assuntos. E, já agora, se fizer sentido, partilhem também com os vossos amigos, eu terei todo o gosto em responder às vossas questões. Ok? Pessoal, boa noite, muito obrigado mais uma vez, muito grato pela vossa presença e até um dia destes.